Nós falamos ontem desse acidente, Davi, mostrei imagens ainda, a identificação das vítimas e hoje você confirma pra gente, por favor. Se trata de duas mulheres, uma de 41 anos de idade e outra de 62. Elas morreram depois dessa batida que aconteceu entre um carro e um caminhão. Nas imagens é possível ver que a parte de trás do banco do veículo ficou completamente destruída com a batida. O acidente acontece na BR-376, no trevo que dá acesso à cidade de Luanda. O motorista do veículo estava tentando acessar essa cidade, essa PR, quando foi atingido pelo outro veículo, pelo caminhão que seguia pela 376. O carro ficou completamente destruído. No banco da frente tinham outras duas pessoas, um homem de 40 e outro de 60 anos de idade. Eles também sofreram ferimentos e precisaram de atendimento do SEAT e também do SAMU. Depois de receber esse primeiro atendimento dos socorristas e destabilizados, eles foram encaminhados até hospitais de Paranavaí e Nova Londrina. E essas duas mulheres, né, fica o nosso sentimento aqui. Elas eram de Santa Cruz, Santa Cruz, e fica aqui o nosso sentimento. É uma notícia muito triste que a gente traz agora aqui no Cidade Alerta. Volto com você. Aí, ontem nós trouxemos essas imagens pra vocês, você lembra? Quando falávamos ao vivo aqui, agora o Davi Paludeto confirmando todas as informações só pra edificar o que dizemos aqui ontem, né? Pra que tenhamos aí a certeza do que de fato aconteceu com a identificação das vítimas que estavam no banco de trânsito deste carro. Obrigado.